Shalom Aleihi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo, Claudio Yehuda e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto que muita gente conhece, muita gente não conhece mas eu considero ser um assunto interessante, não vamos precisar hoje usar a nossa Bíblia mas eu recomendo a vocês, que tiverem interesse, vocês vão encontrar esse assunto em 1ª Crônica 11.34 hoje nós vamos falar sobre quem é Hashem e o que significa Hashem haver muitos judeus dizerem Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, bendito seja Hashem bendito seja o nome, Hashem significa o nome, então bendito seja o nome, mas que nome é esse? que nome? então a gente vai ver isso vai ser um vídeo bem curtinho, tá bom? então antes de começar o vídeo, lembrando sempre, você que tiver interesse em adquirir alguma Kippah por exemplo, essa aqui, você pode adquirir chamando aí no Whatsapp, tá bom? o meu Whatsapp vai estar na descrição lembrando você que temos dois grupos, um grupo retorno aí de Rivalverê onde é aberto a conversas e temos o segundo grupo, que é Estudos da Torá é um grupo fechado para que o foco fique somente nos estudos, tá bom? então você é bem recebido nos dois vídeos, nos dois grupos, tá bom? e quem quiser, tiver interesse em adquirir uma Kippah vou deixar o meu número também na descrição do vídeo você pode entrar em contato comigo para adquirir a Bíblia do Relita, para adquirir uma Kippah ou para adquirir outros produtos que temos e em breve teremos bem mais produtos uma novidade, em breve nós teremos Talit Katan com um preço sensacional, sensacional e vai poder ser feito um combo aonde eu vou dar o Talit Katan mais uma Kippah por um preço incrível que eu garanto que vocês não vão achar em lugar nenhum mas, vamos começar o vídeo que eu não posso falar muito alto porque senão eu vou acordar meu gato que tá dormindo aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês olha a folga da criança nem conversando aqui ele não acorda então, não posso acordar, né? afinal de contas eu vim gravar aqui ele já tava aqui então, ele chegou primeiro bom, vamos lá tem pessoas que dizem que Hashem é um homem que é citado em 1 Cronicas 11.34 lá vocês vão encontrar uma pessoa realmente que chama Hashem mas Hashem tem um significado isso significa o nome então quando diz Baruch Hashem significa bendito é o eterno bendito é o nome qual o nome? o nome do eterno muitos chamam o eterno de Deus mas Deus não é nome Deus é um título que vem de Dios e depois Zeus, né? que aí é Deus então o eterno não chama Deus Deus é um título e é um título de origem pagã do pré-europeu do Dios e posteriormente com Zeus na Grécia então o eterno o nome dele não é Deus Deus é um título de origem pagã por isso que vocês vão encontrar os Herodins e outros segmentos também mas originalizou com os Herodins onde eles colocam no português usando em português o de um tracinho o u e o s eu mesmo escrevo assim que assim a pessoa entende se você não escrever assim as pessoas não vão entender de quem que a gente está falando então pra manter o entendimento fácil coloca lá o Dios, né? já não é Deus mas a pessoa vai entender embora ultimamente eu tenha preferido não usar nem esse termo com o ift eu prefiro dizer Elohim eterno pai criador existem outros títulos também mas que não são de origens pagãs, né? o meu gato acordou aqui bom, mas então é o seguinte pessoal então vocês vão encontrar a referência desse nome em 1ª Crônicas 1134 então tem pessoas que defendem que esse Hashem é o Hashem citado em 1ª Crônicas 1134 isso não é verdade o nome do eterno é algo muito sagrado é algo muito precioso e tem pessoas que defendem, por exemplo que você deve dizer o nome dele toda hora em qualquer momento que você não deve usar nenhum título ao eterno eterno já é um título, tá? por que eterno? porque ele é eterno ele não teve princípio ele não tem meio ele não terá fim então ele é eterno nossa, olha que bocão então ele é eterno ele é ontem ele é hoje e ele é amanhã porque ele é o que é como ele disse a mocha a mocha disse e quem é o dia que me enviou? ele disse diga que eu sou te enviou eu sou resume tudo que é o eterno ele é ele não é isso não se explica não se compreende ele simplesmente ele é fim de conversa então o nome do eterno é muito sagrado tem pessoas que dizem que você deve falar toda hora em todos os momentos que não deve usar título nenhum cada um julga a si mesmo cada um irá responder por aquilo que ensina cada um irá responder por aquilo que faz né? a Tiago nos diz mostra sua obra mostra sua fé sem obras porque a fé sem obra é morta e a obra sem fé também é morta fé e obras tem que caminhar junto isso não vamos dizer que não tem a ver com o tema tem a ver com o tema a gente tem que mostrar os pontos onde tudo se liga né? então bendito seja o nome do eterno bendito seja o nome do eterno o nome do eterno é algo muito sagrado como eu já disse é algo muito forte e não se deve ser falado de qualquer maneira a gente vai encontrar no livro de Devarim Deuteronômio ou em Levíticos não lembro se eu achar a passagem vou deixar pra vocês aí na descrição tá bom? ou então melhor ainda estudem a Sagrada Torá a Torá é luz para a vida Davi o salmista nos fala a tua palavra é luz para meus caminhos quando Davi se referia a palavra o que ele estava se referindo? ele estava se referindo a Sagrada Torá porque Torá é luz para os nossos caminhos então quando ele diz a sua palavra é luz para os meus caminhos e a palavra nos diz que aquele que blasfema quanto o nome do eterno bendito seja ele ele é condenado à morte não há perdão para aquele que blasfema para o nome do eterno Baruch Hashem bendito seja ele então se você usa o nome do eterno em todas as suas palavras e você vive dizendo o nome dele pode ser que você cabe blasfemando contra ele isso pode levar a uma perdição sem perdão para você ou para a sua casa ou para a sua descendência então eu particularmente eu recomendo que você use o nome do eterno nas suas orações nas suas orações aqui ó você e o Altíssimo não fale para as pessoas levei um trupicão falou o nome do eterno tudo você usa o nome do eterno eu não faria isso porque a gente tem Jacob né Tiago dizendo creem que Deus é um muito bem os diabos também creem e tremem diante do seu nome eles tremem diante do seu nome tão grandioso tão poderoso tão magnífico tão maravilhoso é o nome dele existe pessoas que dizem que o eterno tem 72 nomes não existem 72 títulos nome o eterno só tem um e esse nome é sagrado e não há nada mais sagrado nos céus na terra nas profundezas do mar ou nos confins da terra quanto é o nome de Hakadosh Baruhu bendito seja ele então o nome é algo muito sagrado e não se deve ser pronunciado de forma em vão então quando um erudim ou uma pessoa que usa a palavra Baruhu Hashem ela diz bendito é o nome do eterno ela não se refere àquele Hashem de Crônicas 1 Crônicas 1134 quando ele fala Baruhu Hashem significa bendito é o nome o nome do eterno então você vai encontrar pessoas dizendo Baruhu Hashem Iá bendito é o nome de Iá Baruhu Hashem Nadonai bendito é o nome de Adonai de Adonai Adonai também é um título Adonai é meu Adonai é meu senhor Baal era usado como senhor tem pessoas que dizem que Adonai e Baal é a mesma coisa isso é uma ignorância na linguagem na linguística hebraica Baal significava senhor Adonai significa meu dono e Adonai também é um título que só se refere a Adonai algo eterno tem pessoas que dizem que Yeshua ou Yeshua como alguns querem preferir é um termo utilizado também para Yeshua como Adonai e a senhor não Baal é senhor e foi cultuado como uma divindade pagã e muitos israelitas pagaram caro por adorar a Baal e não adorem a Baal então o eterno quando o povo chamou ele de Baal ele disse não me chames de Baal então o povo inventou não é que eles inventaram o eterno é nosso dono eu sou dele porque ele é meu pai ele me criou então quando diz Adonai é meu dono não é meu senhor é Adonai meu dono que é totalmente diferente de meu senhor quem afirma que Adonai e Baal é a mesma coisa ou é um ignorante na língua hebraica ou é uma pessoa de caráter duvidoso tá bom então eu acho que o vídeo deu para entender já estamos com nove minutos lembrando que quando Baruch Hashem como tem pessoas que ensinam ou que dizem que os judeus tem a boca suja e que eles chamam o eterno por vários nomes pagãos não Hashem não é um nome pagão Hashem significa bendito é o nome e na cabeça dele ou na minha cabeça quando eu me refiro ao Baruch Hashem eu digo bendito é o nome do eterno bendito é o nome do eterno eu não vou falar aqui o nome dele pois o nome dele não se deve ser falado eu já falei algumas vezes aqui no vídeo aqui no canal na verdade há pessoas que dizem que aquele nome que eu disse não é não é aquele nome teve um querido irmão do Rio que me deu uma dica no nome do eterno bendito seja ele vou pesquisar um pouco mais sobre isso se for eu não pretendo mais pronunciá-lo eu sei que vocês precisam ouvir e saber qual é o nome do eterno eu vou dar dicas para vocês para vocês saberem onde está o nome do eterno e como vocês vão encontrá-lo mas lembrando que aquele que blasfema contra o nome do eterno bendito seja ele não haverá perdão para ele e se você levar pessoas a blasfemarem contra o nome do eterno você também não terá perdão Paulo o Rav Shaul não aposta o Rav Shaul ele disse não seja um pedra de tropeço para ninguém então se você está sendo pedra de tropeço para alguém ou for ou ser você vai pagar por aquela vida então não leve as pessoas a blasfemarem contra o nome de Hakadosh Baruhu o Espírito do Eterno o Espírito Santo então lembrando mais uma vez que Hashem não é o homem citado em 1ª Cônica 34 Hashem é um significado na verdade Hashem significa o nome então quando diz Baruh Hashem significa bendito é o nome o nome impronunciável de Hakadosh Baruhu tá bom então o nome dele é santo o nome dele é sagrado e você pode pronunciar o nome dele nas letras sem blasfemá-lo Id Re Vav Re porque não adianta negá-lo ele está correndo aqui nas minhas veias ele está no meu DNA ele está na minha vida você pode não crer no Eterno você pode não crer em Hashem bendito seja o nome dele mas ele está em você querendo ou não então o nome do Eterno as letras que formam o nome dele é Id Re Vav Re agora isso é uma pronúncia que eu não vou dizer pois eu não sou digno ainda mais de dizer num vídeo vou fechar o vídeo por aqui teve um irmão que eu se não me engano ele chama Josemar tá porque ele tinha uma conta com esse nome eu não vou dizer qual é a conta que ele comenta nos grupos nos vídeos porque pode ser que ele não queira ser identificado então eu dizendo o nome dele ele vai saber que é ele Josemar meu querido se for você tá bom um abraço você disse que não tem mais o Whatsapp então fica difícil de eu te passar o nome do Eterno bendito seja ele mas eu vou fazer alguns vídeos onde eu vou não vou criar um mapa eu vou dar algumas dicas para que você possa saber aonde está o nome do Eterno porque quem quer saber o nome dele busca quem quer vai ter que correr atrás o nome dele não vai cair de mãos beijadas você tem que correr você tem que buscar o nome dele para que você conheça e ele disse aquele que invocar o meu nome será salvo mas se você invocar Senhor Deus você não vai ser salvo não é isso o nome do Eterno quem quiser saber o nome dele vai ter que estudar vai ter que pesquisar vai ter que ler a sagrada Torá na Torá tem o nome de Hakadosh Barohu para quem disse que a Torá foi abolida o nome do Eterno está na Torá tá bom então o vídeo vai ficar por aqui quem gostou desse vídeo já deixa seu like curto também compartilha marque o sininho e recebe todas as notificações lembrando quem quiser equipar me chama aí em breve Talit Katan também com preços maravilhosos Bíblia Israelita quem tiver interesse a melhor Bíblia do Brasil ganha esse livro lembrando que até quando não ser a promoção vai acabar vão perder esse livro que tem aqui ensinos maravilhosos vai perder esse livro e quem já tem muitas pessoas já compraram comigo disseram que o livro é maravilhoso a Bíblia então nem se fala a Bíblia é um espetáculo um espetáculo nomes originais tem as paraxotes da semana Bíblia fantástica então quem tiver interesse me chama aí no PV me chama aí no Whatsapp tá bom marca a notificação para receber todos os vídeos se inscreve no canal deixa seu like e todo mundo que compartilha no Facebook no Whatsapp no Instagram eu agradeço muito a vocês que Rakadosh Barohu venha abençoar sua vida grandemente grande é aquele que semeia a palavra do Eterno grande grande é aquele que faz isso pois naquele dia naquele grande momento todos irão haverá uma balança haverá uma balança entre o bem e o mal e acredite você ou não aquele que divulga a palavra do Eterno aquele que leva a palavra para que mais pessoas conheçam para que mais pessoas tenham acesso essa balança boa irá estar sendo contada tá bom fiquem todos na Shalom que o Rakadosh seja sobre a sua vida não somente hoje mas todos sempre mantenha-se longe da idolatria mantenha-se longe das coisas impuras mantenha-se longe de tudo que é maligno santifique-se naquele dia santifique-se quem puder por isso fique-se quem puder seja santo porque o Eterno é santo Baruch Hashem fiquem todos na Shalom até a próxima se assim Baruch Hashem bendito é o nome do Eterno permitido a teatro